Olá, boa noite, sejam bem-vindos à edição desta segunda-feira do nosso Cidade Alerta Goiás. A gente vai ter 7 horas e 10 minutos, muita notícia, muita informação rolando, muita participação do meu querido telespectador. Quem tá nas palavrinhas aí, na escrita? É a Carolzinha ou o Guinho? Que isso aí, Hugo? Tô pensando, tu já tá colocando no ar 82-22-0032, mande a partir de agora a sua participação. E agora eu vou de link porque dezenas de policiais civis cumpriram mandados judiciais contra supostos fraudadores da educação estadual. Moniquete ao vivo. Mônica, qual é o prejuízo aos cofres públicos? Boa noite pra você.